Obrigado, Sr. Presidente. Mais de 90% dos pedidos indeferidos devem ser três razões. Falta de contrato e da explicação, da prova de que estão há seis meses na habitação. A norma que refere tem também que ser comprovada e isso não tem sido feito. A falta de comprovação da quebra de rendimentos e a declaração de honra dessa quebra de rendimentos. Estas são razões que obviamente impedem que o apoio seja dado. Portanto, podemos e devemos continuar a procurar como ajudar as pessoas que procuram o apoio a consegui-lo efetivamente, mas sem o contrato ou sem prova de que há seis meses residem no imóvel, sem a comprovação da quebra de rendimento ou a declaração de honra, torna-se difícil de o fazer. Nós temos a autorização para contratar 47, 30 contratados, 9 mobilidade e 8 contratação centralizada e no próximo ano teremos novas contratações para o Iru. Obrigado.